Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é dia a dia da forja, são peças que eu já estava trabalhando já tinha bastante tempo e agora que os sunobês dela ficaram prontas, ou seja, os aços foram esticados já no formato, pré-formato do shinogi zucuri da espada agora a gente vai temperar. Vamos começar os processos de tempera. Então são umas três ou quatro peças que a gente vai trabalhar hoje e espero que gostem. O yaquilê tem que ser feito com muita atenção e essa peça aqui que nosso cliente passou para nós não é uma coisa fácil porque ele é um aço já muito mole, ele é bonito só, mas não tem muita força a peça. Então, não vai ser fácil endurecer isso aqui. Toda protegida. Agora, vai para o forno hoje. Vamos endurecer a parte de cima. Ooh. Letra. Letra. Vamos! 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 hoje tem bastante as outras espadas já estão secando os dois lados estão prontos secando falta depois cobrir o minê para que a gente possa ir para os processos de tempera deixá-las quietinhas aqui um tempo para ir secando enquanto isso eu vou terminando o outro serviço nossa ponte costa lá em frente e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 aqui não empenou nossa quase que ela ficava mole sabe muito muito difícil isso aqui boa noite a todos que acabamos de parar de terminar de usar o forno não sei se a Adriana foi resolver outras coisas e esse foi o serviço que nós fizemos hoje essa espada aqui não fomos nós que forjamos o objetivo aqui era torná-la mais resistente estima-se que ela deve ser feita em 1045 ou algo assim essa daqui é pra ser reta mesmo essa daqui é uma ninjato do chikomuzoe e esta belezinha aqui é um tachi acabaram de sair do forno domo arigatou gozaimasu se inscreva no nosso canal curte dê seu like compartilhe com os amigos mande seus comentários domo arigatou gozaimasu